Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem nessa tarde de sexta-feira. Resolvi gravar um pouco mais tarde hoje aqui, porque eu tenho que passar esse assunto aqui à frente de outros aqui, que eu acho que é muito importante. E as pessoas, elas gostam de tapar o sol com a peneira, como se falava no Rio Grande do Sul, né? De passar paninho, não, relevar e deixar as coisinhas assim. Não, deixa assim, não fala, porque tem que ter paz. Não, pessoal, aqui ó, o nosso Salvador, ele veio pra causar a dissensão, a separação. Não é esse negócio de paz e amor, essa bobagem que as pessoas falam. Já chego com o pé na porta aqui, tá, pessoal? Deixa o teu like aí e comenta aqui, enche de comentário aqui, pessoal. Enche de comentário porque esse vídeo tem que alcançar a muitos, tá? Porque o pessoal passa paninho, passa paninho aqui, ó. Enche de comentários pra ganhar relevância. O canal não é monetizado aqui, pessoal. Então, enche de comentários porque ele vai alcançar muito mais gente que os outros vídeos aí, tá? Dito isso aí, vamos começar o vídeo de hoje aqui. Vamos falar sobre a pedra angular, tá? É, pessoal, pessoal prega lá sobre a teologia da prosperidade. Que Deus quer isso, que Deus quer aquilo, que Deus quer não sei o que. Eles enchem a boca do Criador de coisas que ele não fala. Ah, ele quer que tu seja rico, ele quer que tu seja milionário, ele quer que tu passe por cima dos outros. Não, não, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, analisar dois pastores e um cantor gospel aí, tá? Que já não está entre nós aí, mas eu já mostrei aqui em lives, tá? Sobre isso aí, pessoal. Vai muito pela emoção, né? Ah, eu escuto isso aí, sabe por quê? Por causa da emoção. Ah, eu me emociono muito com as coisas. Pessoal, o evangelho não é emoção, tá? Se tu tá te emocionando, tu tá com algum problema, tá? O evangelho é pra te partir no meio, tá? É pra te partir no meio, pra te deixar envergonhado, tá? Vamos dar uma analisada nesse primeiro pastor aqui, ó. Tá? Que cada um pode escolher a sua religião, né? Pessoal, não tem problema, né? Eu não tenho essa religião que o pessoal fala aí, evangélico e católico. Não, eu não tenho esse negócio. Eu sigo o evangelho, tá? Vamos dar uma analisada aqui, ó. Olha, isso aqui é dentro de uma loja maçônica. Dentro de um culto ali, tá? Aqui, ó. E a foto tá meio distorcido aqui e tal. E esse cara aqui, pessoal, é o Marco Feliciano. Ah, e como é que tu pode provar isso? Calma aí, cara. Calma aí, cara. Já vai falando aí. Calma aí, cara. Como que tu pode provar isso aí? Ele pode estar ali a direito dele, né? O cara quer ser satanista. O cara quer ser luciferiano. O cara quer ser espírita, candomblé, católico. Evangélico. O cara pode escolher a religião. Budista. O cara quer o que ele quiser, tá, pessoal? Então, assim, ó. Eu tô só mostrando que tu não pode servir a dois senhores. É, pessoal. Ou tu serve a um, ou serve a outro, né? Ou amará um e odiará outro. É fato. Isso é bíblico, tá, pessoal? Eu só tô querendo botar o contraste aqui. Como as pessoas, elas são hipócritas em algumas coisas. Ao menos assumam. Ao menos assumam, tá? Ah, mas como que tu prova isso, tá? Vamos já mostrar em live isso aqui, ó. Isso aqui é um CD gospel, tá? Tá vendo que o gospel tá infestado dessas coisas aqui, ó. Dessa cantora aqui. Kira Garcês. Nunca ouvi falar, tá? Mas tô falando aqui. Participação de pastor Marco Feliciano. A pergunta é. Por que que eles estão com o olho tapado aqui? É só uma pergunta, tá, pessoal? Por quê? É o olho de Horus, isso aqui? É o falso pastor? Aqui o pastor imprestável? Não sei, porque tá me lembrando aqui, tá? Na Bíblia fala. Ai do pastor imprestável, né? Lembram? Já falei um monte de vezes disso aí, aqui, ó. Por quê? Por que isso aqui, pessoal? Tá? Por quê? É uma montagem? Isso aqui não tá me parecendo uma montagem, porque eu já fiz um monte de trabalho com imagens. Isso aqui não tá me parecendo uma montagem, tá? Mas tudo bem, tá? Eu já pesquisei, eu joguei no Google e apareceu essa imagem aqui, tá? Beleza. Aqui, ó. Será que ele é... Esse aqui, pra quem não sabe, é o Marco Feliciano antigamente, tá, pessoal? Será que ele tá fazendo isso de agora aqui? Ou ele já tá há muito tempo e foi infiltrado entre os que dizem ser cristãos aí pra influenciar eles, hein? Porque esse aqui, ó, é o sinal, tá? Do mestre do segundo véu, se eu não me engano, tá? Não sou maçom aí, pessoal, tá? Mas eu conheço algumas coisas aí, como um monte de gente conhece. Se eu tiver errado, me corrija aqui abaixo. É o sinal do mestre do segundo véu, tá? E outro cara também fala sobre isso aqui, tá? Deixa eu tirar aqui, ó. Porque a imagem pesou aqui, ó. De tão pesado que é. Já mostrei isso em vários vídeos aí, ó. Olha só, eu sei que o pessoal não gosta que fale, pessoal. Mas tem que falar, tá? Tem que falar. Vou falar de Bíblia hoje aqui, ó. Aqui, ó. Lembrando que os caras podem ser o que eles quiserem, né? Eles querem ser satanistas, querem ser maçom. Se eles foram convidados pra ser maçom e aceitaram, o problema é deles, né, pessoal? Só tô mostrando que não dá pra ser as duas coisas, né? E pro povo que segue eles. Eles querem ser o problema deles. Esse aqui é um cara muito querido, né? O pastor Rodrigo Silva. Ele é arqueólogo, né? E aí, ele... Eu já mostrei algumas lives isso aqui, ó. Ele tava comemorando que o canal dele tava com 1 milhão e 600, tá? E o outro canal dele tava com 1 milhão e 70, né? E aí, pra comemorar, o que que ele fez aqui, ó? Sinal do mestre do segundo véu. A prestação de culto, né, pessoal? Ah, mas o que que isso tem a ver, Maurício? O que que tem? Eles são maçom, não tem problema. Não tem problema. Calma lá, calma lá que a gente já chega lá, tá? Outro segue a Bíblia, outro tá, tipo, fazendo os outros de palhaço. E eu não tô aqui pra fazer ninguém de palhaço, eu tô aqui pra alertar aqueles que dizem que são cristãos e que se encantaram com a grana que eles pregam, né? Ai, que que não tem problema isso, né? Beleza, tá? O problema não é as pessoas terem dinheiro, o problema é ensinarem as outras a amar o dinheiro. Esse é o problema, tá? Aqui, ó. Esse aqui é um cantor gospel que é falecido já, é Lázaro o nome dele, tá? Ele tava num programa aqui do Raul Gil, tá? E ele tá dando uma explicação aqui, tá? Sobre quem é o criador pra ele. Sabe aquela música que o pessoal se emociona lá? Eu te amo tanto, 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 tanto. O pessoal, ai, tô emocionado, ai, evangelho é emoção. Não é emoção, tá? É dedo na ferida, tá? É tapa na cara, é ser partido no meio. Não tem nada a ver com emoção e achar que é tudo bonitinho, tá? Vamos dar uma olhada. Escutem com seus próprios ouvidos o que que ele fala aqui, ó. Prestação de culto público pra mostrar pros outros, tá? Imaginem saber que a minha mãe ficava de porta em porta vendendo meus CDs. Eu vou ter que ir pausando aos pouquinhos aqui por direitos autorais, né? Pra eu conseguir pagar água, luz, aluguel. Seu motivo de vergonha da minha família. A minha irmã falou sobre um olho que tudo vê. Eu um dia comprei uma corrente que tinha um olho desenhado. Como é que é? Ele tá falando, ele quer falar ali. Ah, eu vou falar de Jesus pra todo mundo. Por que que ele já começa falando de dinheiro, pessoal? Sério. Por que que esse pessoal já começa falando de dinheiro? Por que que eles não falam pras pessoas se arrependerem? Renúncia. Manja? Renúncia. Arrependimento. Já chega falando de dinheiro e já mete essa de um olho que tudo vê. Que que é isso, cara? Que porcaria é essa? A minha irmã falou sobre um olho que tudo vê. Eu um dia comprei uma corrente que tinha um olho desenhado. E eu coloquei o nome desta corrente, o olho que tudo vê. E eu sempre brincava com elas dizendo que tinha uma rosa azul no quintal. Olha a cara do maçom Raul Gil. Olha só. Eu já acreditava no impossível. Eu brincava. Tá falando demais, cara. Tá falando demais. Vai na boca. Tá falando muito. Eu acho que é isso que ele tá falando. Que ele tá pensando. Mas todas as vezes que eu chegava no quintal, é como se um dia eu fosse enxergar aquela rosa. E hoje eu vejo a minha família... Rosa? Rosa? Será que é da Rosa Cruz? Será? Unida, feliz, testemunhando esta vitória de Deus. Porque como você falou, Raul, foi um inferno que eu atravessei. É um inferno terrível. As drogas no começo são as farras. E aí segue aqui, né? Mas ele chama o criador de O Olho Que Tudo Vê. Tá? Criador desse pessoal gospel. Aí tá? Agora vamos pro momento que todo mundo esperava. Eu já mostrei em várias lives isso aqui, tá? Lembrem-se, pessoal. Pra reverenciar esse cara é o culto público, né? O pessoal que presta contas, que bate continência pro diabo, tá? Eles têm que fazer o culto público, né? Como todos que eu mostrei até agora. Mesmo que seja passando vergonha. Agora vamos dar uma olhada aqui. Ele fala da Bíblia com respeito, assim, que eu fico impressionado, né? Ele fala com respeito que é inacreditável, cara. Uma falta de respeito. Vai e diz esses povos. Olha que coisa interessante. Tem gente que tem medo de falar com Deus. Meu Deus, será que ele pode ir agora? Será que não vai ficar aborrecido? Gente, ora por mim, porque eu vou falar com Deus. Ora por mim, eu vou falar com Deus. Tô com medo. Ora por mim. O gado é incrível, né, cara? O gado é incrível. Olha só a cara do gado ali. É inacreditável. Ora por mim, viu? Vocês que estão aqui no lugar superior. Aqui no Santo dos Santos. Ora por mim, porque eu vou falar com Deus. Meu Deus. Aí o cara chega cheio de cerimonial pra falar com Deus. Grande arquiteto do universo. Uau! Na cara! Na cara! E o pessoal rindo. Tudo. E a maioria é mulher ainda, né? É incrível, cara. Absolutíssimo! Posso entrar na tua presença? Não preciso nem falar nada, né, pessoal? O cara que defende o arrebatamento antes da tribulação, né? Agora vocês vão entender. Vocês vão entender o porquê que ele fala que ninguém tem que se preocupar com nada. Realmente não tem que se preocupar. Mas ele fala de um jeito... Aqui, ó. Ninguém vai ver o anticristo. Ninguém. Ninguém. O pessoal vai tudo sair antes aqui porque a gente é podre. E a gente merece sair antes, né? Basicamente isso. Saca só isso aqui, pessoal. Saca só. Tocilas Malafaia vai falar sobre um chip. Atenção! Nas redes sociais. O pastor Silas vai falar sobre um chip que é a besta meia meia meia. Meu irmão, pode botar chip hoje na testa, no dedo, no umbigo, na cabeça, nos olhos? Isso não tem nada a ver com o poder do anticristo quando ele vinha se instalar aqui na Terra. Vamos... Ai, cara. Eu nem precisava tocar mais o vídeo aqui, tá? Mas eu vou tocar que vocês vão se surpreender. Até um pouquinho. Não. Sangue de gel. Eu não quero mais chip nem de celular. Vamos deixar de ignorância? Vamos. Será que a gente não aprende? Será que a gente não cresceu, não? Rapaz, uma besteira dessa. Rapaz, todo mundo... Um monte de gente ainda vem me perguntar. Pastor, o senhor vai falar sobre o novo chip que vão botar na mão? E o gado dando risada. Inacreditável, cara. O gado evangélico é incrível. Eu tenho tempo pra perder com besteira? O poder do anticristo só vai ser manifesto quando a igreja sair daqui da Terra, meu irmão. Se inventarem qualquer chip aí, pode botar. Fique à vontade. Vai botar no cabelo, na testa, na mão, no braço, sei lá onde. Não se preocupa com isso agora, não. Isso não é preocupação nossa. Isso é besterol. Pode botar em qualquer lugar. Na mão, no braço, no cabelo, na testa, em qualquer lugar. Pode botar. Ele tá mandando. O mesmo cara que ensinou as pessoas a gostar de dinheiro, a amar o dinheiro, a ser apaixonado por dinheiro e ter o dinheiro como a base pra ter uma vida plena no nosso Salvador, é o mesmo que manda tu botar chip. É, pessoal. Tipo, a igreja não vai estar mais aí. Sei. Sei, tá? Desconfiem das pessoas que falam isso. Mas por quê? Por que que tu fala... O cara não pode ser maçom? Claro que o cara pode ser, se o cara quiser. As pessoas podem fazer escolhas, pessoal. Eu só não apoio isso. E nunca vou apoiar. Porque ali, eles não reverenciam o Criador. Eles reverenciam o bafo. Sabe o bafo, pessoal? O bafomé, sabe? O bode de Mendes. O bode. O diabo, pessoal. Mãozinha pra cima, mãozinha pra baixo. Aquele bode com tetinha sentado numa bola. Aquele ali que eles reverenciam. Ah, como assim, Maurício? Como assim? E se ele for maçom, o que que tem? Calma aí. E se o Rodrigo Silva for? Calma aí, cara. Calma aí. O Feliciano. Calma. O Lázaro. E calma aí. Vocês vão ver. O próprio maçom falando da própria boca dele. Quem que é o deus deles, tá? Eu já mostrei em várias lives isso. E eu vou tocar na íntegra aqui. Sem interrupção. E vocês tirem as suas conclusões. Quem que é o deus da maçonaria. Tem que falar, pessoal, tá? E vejam bem os caras que vocês sigam aí, tá? Vamos ver. Mas quando nós olhamos a figura do Baphomet ou o bode de Mendes, o que nós vemos na realidade é deus. E quem consegue enxergar deus? Quem tiver olhos de ver. Ou seja, como os evangélicos falam, isso aí é mistério. Não sei explicar é mistério. Não sei explicar é mistério. Não sei explicar é mistério, né? Pois é. Quem tem olhos de ver. Observem a figura do Baphomet. Ela tem seios. Os seios femininos. O que quer dizer esses seios? É a mãe. De onde todos nascem. A figura do Baphomet, ela tem chifres. Miguel Ângelo, quando retrata Moisés, ele retrata com chifres. O que é isso? Isso são as duas energias que entram dentro de nós e vai até o nosso chakra básico e ela sobe com uma energia de Kundalini e explode como luz entre os chifres. Cara, que viagem é essa? Eu tenho que falar. Tenho que fazer um comentário, né? Cuidado, pessoal, que entra pra lá que eles querem mexer na tua Kundalini, hein, cara? Calma aí. Cuidado aí, né, pessoal. O pessoal que é lá, que acredita na teologia da prosperidade, uma hora vão mexer na tua Kundalini, tá? Então, o que nós vemos ali é luz. O que que nós vemos mais? Nós vemos também o falo. O falo nós vemos na figura do caduceu de Mercúrio. São duas serpentes. E essas serpentes, elas estão na horizontal. Elas não estão na vertical. Não são serpentes rastejantes. Mas elas estão indo em direção da luz. Essa é a grande energia de Kundalini. Nós temos também, nesta figura, uma mão pra cima, uma mão pra baixo. Um desses braços é feminino e o outro é masculino. O que que ele tá dizendo? E tá escrito nesses braços o quê? Solve e coagula. Solve. Dissolve todos os seus vícios, todas as suas imperfeições. Coagula as suas virtudes. Na testa do Baphomet, nós temos uma estrela de cinco pontas, voltada para cima. É o símbolo do ser humano. Nós temos duas luas. Uma clara e uma negra. Nós temos aí os opostos. O positivo e o negativo. Essa figura do Baphomet, ele está sentado sobre o quadrado. O quadrado é que ele domina a nossa, a personalidade grosseira do homem. Ele já tem o domínio sobre essa personalidade. E se nós observarmos, ele tem asas. Asas nós podemos ligar ao elemento ar. Ele tem o fogo, que é a luz. Ele tem escamas, que estão ali representando a água. E as patas de animais estão sobre a terra. Então, nós temos também os quatro elementos. Então, quando nós começamos a observar todos esses detalhes no Baphomet, nesse bode, nós percebemos Deus. É inacreditável, né, pessoal? Mas tem quem compre, tá? O pessoal tem direito de ir? Claro que tem. Cada um pode fazer as suas escolhas. A grande maioria dos pastores evangélicos são maçons? Sim. Sim, são maçons, pessoal, tá? Então, vocês ao menos sabem que eles servem. Agora, não é ao Criador. É o bode de Mendes, Baphomet, Beuzebú. Sabe aquele ser que cultuam lá nas terreiras lá, Beuzebú? Que os evangélicos vão lá? Não os pastores. Os fiéis evangélicos vão lá e falam. Olha só esse cultuam, Beuzebú. É o mesmo. É o mesmo, pessoal. É o mesmo, tá? Eles só não comentam o cara que os líderes deles seguem. Eles só não falam isso porque são hipócritas, tá? Eles são hipócritas. Todas as coisas vão se ligando. Todas, tá? Agora, eles têm o direito? Claro que tem, pessoal. Claro que as pessoas fazem suas escolhas, né? Mas não é positivo isso bíblicamente falando, tá? Os maçons são conhecidos como construtores, né? Agora, vamos pegar só uma pequena passagem aqui em 1 Pedro, tá? Em 1 Pedro. Mas tem outras aqui, tá? Vamos dar uma lida aqui, ó. Agora que provaram que o Senhor é bom à medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Não é uma casa de tijolo, um templo de pedra. Não, é uma casa espiritual para serem sacerdócio santo oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo e a Roshua Amashia, tá? Sacrifícios espirituais na edificação de uma casa espiritual. Não tem nada a ver com esse negócio que o pessoal fala. Eles podem ir lá fazer? Pode, mas se chama religião. Não tem nada a ver com o evangelho. Outro escolhe o evangelho do nosso Salvador, tá? Que ele mandou pregar a toda criatura ou tu escolhe um templo de pedra que ele não gosta daquilo ali, tá? As pessoas usam como desculpa que, ah, eu vou lá para cultuar com outros irmãos. Mentira! Mentira! É fofocaiada, é tipo liturgia, é cânticos ali que o pai não se agrada, tá? O pessoal tem que ler mais Bíblia aí, tá? Por assim é dito na escritura. Abre aspas. Eis que venho, aliás, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. A pedra angular é o nosso Salvador, tá? Uma pedra angular. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Quem são os construtores mesmo? Responda nos comentários aqui. Quem? Ah, pois é, né? É o Valdemiro Santiago, é o Marco Feliciano, é o Silas Malafaia, é o Edir Macedo, né, que inclusive enterrou uma Bíblia, né, embaixo do Templo de Salomão. Ritual Maçã, pessoal, tá? Os construtores, aqui, ó, construtores, o que significa mesmo construtor? Escreve aqui embaixo, enche o comentário aqui, tá? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Iá, de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam, tá? Nós aceitamos e cremos, né? E reverenciamos a pedra angular, o nosso salvador. Não o que os construtores acreditam é outra coisa, pessoal, tá? E eu não tô falando o cara que é pedreiro, o cara que é mestre de obra. Não, pessoal, tô com os construtores, esses aí que eu mostrei hoje, tá? Vocês me entenderam muito bem, tá? Me entenderam muito bem, tá? E esse é mais um vídeo bíblico aqui que eu faço na sexta-feira para expor algumas coisas que as pessoas acreditam que esse ou aquele é santo e que não sei. Não, pessoal, é todo mundo podre, todo mundo tem que se arrepender do evangelho, do arrependimento, do arrependimento, da renúncia, da renúncia. E isso é difícil. Esses caras, eles não gostam muito disso, né? Eles gostam de podcast, eles gostam de estar aliançado com político, né? Tanto o Edir Macedo, quanto o Malafaia, como o outro ali, o Rodrigo Silva ali em podcast, eles gostam de fama, pessoal. Eles gostam de fama. Eles gostam de estar do lado dos líderes, mas não do verdadeiro e único líder, o nosso salvador, tá? O único santo que andou entre nós aqui, tá? Deixa o teu like aí, comenta aqui abaixo, que é muito importante, enche de comentário, pessoal, enche de comentário o que é importante aqui, vamos chegar a mil comentários aqui, como aconteceu na semana passada, para dar essa ajuda para o canal aqui, que é extremamente importante, tá? E antes de sair aqui, vou mostrar para vocês aqui, o meu canal lá no meu canal 2, tá? Que é uma plataforma particular, tá? Aqui, eu mostro muita coisa, inclusive desses caras aí, tá? Muita coisa, aqui, esse vídeo aqui é importantíssimo, esse que está escrito destruído, ali, tá? Muito importante, tá? É muito importante. Tem muito vídeo que eu não posso mostrar aqui, tá? Eu mostro lá, certo? Então, quem quiser participar, pessoal, é um aplicativo de celular, tá? E tu pode entrar em contato comigo por esse e-mail aqui, tá? E eu vou te responder, me manda e-mail aqui, tá? Que eu te respondo. É uma plataforma que sim, é paga, pessoal, mas conversa comigo lá, tá? Me manda esse e-mail aí, que a gente conversa, é 20 reais a mensalidade, tem muito, muito vídeo lá, tem 120 e poucos vídeos lá, tá? Tem vídeo pra caramba. A grande maioria lá, acho que 98, 99% dos vídeos lá são originais, eu gravei só pra lá. E tem um outro documentário que eu postei lá, que é público, mas eu coloquei lá por segurança aí, caso dê algum problema aí, né? Mas tem muito vídeo original que eu comento sobre muita coisa lá que é meio cabreiro, né? É impossível de falar aqui no YouTube, muito, muito difícil, tá? De falar aqui no YouTube sem eles derrubarem, tá? Então, a plataforma é minha, eu falo o que eu quero lá, tá? Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Mais tarde, mais tarde tem o vídeo lá no canal 2, quem entrar hoje, tá? Quem entrar hoje, agora, já vai assistir o vídeo da tarde, eu vou postar hoje de tardezinha, tá? Vou postar um pouquinho mais tarde hoje. Espero que todos tenham gostado, pessoal, o que tenha acrescentado, tá? Pra vocês meditarem em cima disso nesse final de semana aí, meditem em cima disso, esses caras que você segue aí são santos mesmo, tá? Esse é o vídeo de hoje, espero que todos tenham gostado, se a gente não se vê amanhã, então, bom dia, boa tarde, boa noite, que o Criador abençoe a todos.